Seja um burro esforçado. Meu nome é Renzo Nutitelli e esse é o Renzo Procast. Eu adoro ditados populares e muitas vezes eu acho eles muito interessantes porque tem várias maneiras de você pensar sobre eles, fazer a leitura sobre os ditados populares e em geral eles são curtos e contém uma mensagem em geral muito profunda e acho que condensada de experiência. E por isso que eles viram ditados populares. E eu acho engraçado que eu já ouvi não só necessariamente ditados populares, mas frases também que ficam conhecidas e muitas vezes são usadas para expressar uma ideia. E essas horas eu uso bastante justamente por causa disso, porque os ditados populares eles condensam e já expressam uma ideia perfeitamente e não sendo nada prolixo, sendo muito objetivo e eu gosto muito de conteúdo objetivo. E aí eu estava meditando esses dias algumas frases e ditados que contém a palavra burro. E que eu vim ouvindo ao longo do tempo. Então, quando eu estava estudando para o vestibular, para o vestibular do ITA, em especial com o curso do, infelizmente, finado professor Roquette, o professor Roquette sempre fazia uns discursos aos sábados, a gente sempre fazia simulados aos sábados para nos prepararmos para os vestibulares. E ele tinha sempre os discursos, ele tinha várias frases de efeito. E entre uma dessas frases, uma que ele sempre usava, era a primeira com burro que era Eu sou burro, mas não sou cego. E aí, ali no sentido, ele falava, então, você ao olhar uma questão, você pode não saber resolver a questão. Mas, pelo menos, você tem que ler o enunciado para poder, dada a questão que ele está pedindo, você tem que olhar também para os dados que ele está te informando no resultado, para você extrair dali. Mas, eu acho que, e aí, eu acho que também tem uma questão que é para você tomar cuidado, só para você ter beleza, um balanceamento para mim. Inclusive, todas essas três frases que falam de burro, já fazendo aqui, adiantando, para mim, indicam uma necessidade de balanço, de balanceamento, como quase sempre para tudo. O equilíbrio, em geral, é a melhor resposta. Então, a primeira foi esse burro, mas não sou cego. Depois que nós passamos aí para o Ita, naquela época tinha um período de adaptação, e uma das funções desse período de adaptação é baixar a bola da galera. Porque é uma coisa que até, digamos, de vez em quando, eu tenho um problema para lidar com isso de vez em quando. Entendeu? Às vezes, quando eu vou em algum lugar, eu falo, ah, não, me formei no Ita, sabe? A conversa muda, sabe? Parece que tem um pouco daquela questão até de marketing, do argumento de autoridade. Depois que eu falo isso, as pessoas prestam mais atenção, e às vezes tem muita reação de, nossa, mas então você é muito inteligente, né? Você é um gênio porque formou no Ita. Tem essa merda aqui, e as pessoas têm essa impressão. Então, obviamente que às vezes eu uso isso em meu favor, mas é um troço que eu fico, não sei, eu não gosto, eu não gosto de, isso traz arrogância de vez em quando para quem acredita nisso, né? E ali dentro do Ita tinha um ditado para isso de inteligência, que para mim traduz muito, né? Que é o, eu sou um burro esforçado, não sou inteligente, eu sou um burro esforçado. E de novo, isso traz o equilíbrio que eu vou mencionar aí no final de todas as questões de burrice, né? Todos os ditados de burrice. E a ideia, justamente nesse caso, é para dar uma baixada na bola, e para mim traduz bastante o que é o vestibular do Ita. O vestibular do Ita não é questão de ter dom, de ser tocado por Deus. É de sentar o rabo na cadeira e ter disciplina para estudar. Porque assim, numa turma de 130, eu vou dizer o seguinte, uns três ou quatro por turma realmente são pessoas que Deus tocou diferente. Que o cara tem alguma coisa ali a mais que encaixa, do ponto de vista do que é mensurado na prova do Ita, que é QI, né? Mais quantidade de inteligência mesmo para resolução analítica de questões. Olhando apenas essa dimensão aí do ser humano. Então realmente tem dois ou três. Mas cara, são 130. E os outros 128? Ali a disputa é quem sua mais, né? É estilo curva normal, né? Ali a disputa é quem sua mais conseguiu passar. É só isso. Então essa é a questão do burro esforçado. E uma frase que eu ouvi recentemente e que eu tenho vivido bastante, que também envolve burrice, é o chamado, seja o mais burro da mesa. Seja o mais burro da mesa. Indicando que, não o ideal, não sempre, obviamente, não dá para fazer isso sempre, mas você procurar se cercar de pessoas que são mais inteligentes que você. e, assim, mais inteligente não considere só QI, mas em todo aspecto, né? Muitas vezes você é especialista em uma área. Por exemplo, eu sou especialista em tecnologia hoje. Mas, eu trabalho com curso online. Então existem vários outros aspectos que eu não sou especialista. Então, por exemplo, marketing digital. Então, marketing digital que eu estou agora estudando com um pouco mais de afinco, contando aí com a ajuda de amigos. Por exemplo, o meu amigo Moacir Moda me indicou um podcast muito legal, que é o Dominando o Jogo, sobre marketing digital. E ali, eles vão falando coisas que eu já conhecia, por ser da área de tecnologia, como SEO, funil de vendas, e vão colocando alguns outros conceitos que eu não conheço. E aí o importante de ser o mais burro da mesa, de novo, traz a noção de equilíbrio. E aí eu vou tentar trazer a noção de equilíbrio desses três ditados aí. Então, o do sou burro, mas não sou cego, e a questão do burro, na realidade, para mim, é sempre para quebrar com arrogância, que eu acho que é o pior defeito que uma pessoa pode ter. É arrogância. O primeiro é que, quando você é arrogante, você não vai contar muito com a empatia do próximo. Para mim, essa é sempre a motivação de ter o burro nesses ditados. Você não vai contar com a empatia do próximo. E nesse mundo interconectado, não tem jeito, você depende do próximo para viver, não tem outro jeito. Então, se você não contar com a empatia do próximo, você vai estar no mato, você vai ter problemas, o seu caminho vai ser mais tortuoso. E uma outra coisa que a arrogância traz é você acreditar que não tem para onde melhorar. E você fala, não, eu sei tudo o que tem que saber sobre isso aqui. Mesmo a área de tecnologia. Eu sei tudo o que eu tenho para saber disso aqui. Então, eu não vou olhar aí para o lado, ver o que está acontecendo, porque eu sou o cara. Então, traz essa cegueira, na minha opinião. E essa, para mim, é a motivação de ter o burro em todos esses ditados. No caso do burro, mas não sou cego, é justamente para você. Beleza, eu tenho as minhas limitações, mas, como eu falei, é sempre de equilíbrio. Mas também eu não vou ficar bloqueado de não tentar ir para frente. Então, a primeira coisa. Beleza, eu sou burro, sou limitado, tenho as minhas limitações, mas não sou cego. Então, eu vou olhar para o mundo, vou olhar ali as oportunidades, como é o caso da questão ali, no caso do vestibular que eu expliquei. Como é o caso aqui agora, de estar buscando, de saber, beleza, tenho uma limitação de marketing digital. Vou estudar sobre isso, vou aprender com os melhores, vou chegar em quem manja. O burro esforçado é justamente de não se acomodar. O burro esforçado, acho que é no talo. É o lá, vai na arrogância, acho que é por isso que eu escolhi esse. Ele vai na arrogância da burrice e já coloca a solução para a cegueira da arrogância, que é, você tem que se esforçar. Inclusive, nesse se esforçar, o Roquete ainda tinha um outro ditado, que é cobra que não se arrasta, não engole sapo. Que também, ele é bem ambíguo, tem várias leituras do cobra que não se arrasta, não engole sapo. Você pode encarar tanto para o lado de esforço, de se esforçar, mas também o engolir sapo em si já é um ditado que quer dizer uma coisa ruim. Então, quer dizer que também, nesse momento que você está se esforçando e tendo essas fricções com o mundo, você vai acabar engolindo alguns sapos. Então, tem várias leituras, por isso que eu gosto muito dos ditados. Mas, enfim, o burro esforçado, para mim, é o que mais chega nesse ponto de balanceamento, porque ele coloca a parte da arrogância, na minha opinião, para você baixar a bola e saber que você tem que estar se movimentando e se esforçando sempre, senão a vida te carrega. Em vez de você controlar a sua vida, é o famoso deixa a vida me levar do Zeca Pagodinho. O que é bom por um lado, mas é ruim por um outro. E o último, que é o então ser o mais burro da mesa, é você tendo essa noção, não tendo essa arrogância, procurar se cercar de pessoas mais capacitadas que você. inclusive, esse é um direcionamento que eu venho escutando, eu venho escutando o podcast muito do Murilo Ghan, que é um cara que eu admiro pela inteligência, pelas várias facetas profissionais que ele tem, pretendo, de repente, até fazer o curso dele de criatividade, até para pegar ideias também para o meu curso. Então, é um cara que eu vejo bastante. E esse exemplo do marketing digital, né? Olha aí que maravilha. essa é a magia de gravar podcast andando para o trabalho. Mas, enfim, eu acho que, então, o grande resumo desse episódio, na verdade, é conditado do seja um burro esforçado. A primeira é, se você está sendo arrogante, tendo uma posição arrogante, estão ganhando o contrário da empatia, que é antipatia dos outros com a sua arrogância e deixando a arrogância te cegar de forma a você se ficar na zona de conforto e não se esforçar, não procurar pessoas mais capacitadas que você para você poder aprender com elas e criar projetos junto com elas, que é a definição de time, né? Pessoas que, quando o todo é maior do que a soma de todas as partes, e quando você não está usando todo esse potencial e energia e tendo a humildade de saber que você é limitado, mas não deixando as suas limitações te pararem, se você está deixando essas limitações, fazendo você ficar parado de medo porque você não vai conseguir fazer as coisas, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional. Tchau!